Vamos aproveitar pra sugar hoje aqui o Laurindo Ramos, que é diretor de fiscalização e obras e planejamento urbano da cidade, não é, Caleb, porque temos alguns questionamentos, mas também temos coisas boas também, que aconteceu na semana passada. Os fiscais de postura participam de treinamento para iniciar fiscalização. Então vamos lá. Laurindo, bom dia. O que que é um fiscal de postura? Bom dia, Caleb. Bom dia, Adilson. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã de segunda-feira, onde a gente recebe até hoje mais um navio transatlântico na nossa cidade. E os fiscais de postura, o nome propriamente já fala, a postura. O que é certo é certo, o que é errado é errado. A fiscalização de postura, diferente daqueles agentes fazendários que atuavam nos anos passados, o fiscal de postura, ele tem algo a mais que seria o poder de autuação. Os agentes fazendários, eles simplesmente se intimavam e viam a questão sobre tributárias do nosso município. Tanto que isso foi uma reunião que teve, junto com o secretário Wesley da Fazenda e o secretário Edson Kratz, de que a forma que os agentes fazendários estavam atuando na cidade não condizia naquele momento, que teria que ser chamado os agentes de postura. Vale frisar também que no concurso passado, de 2015, previa a contratação de dois efetivos de postura, ao qual foram já empregados os dois efetivos de postura. Mas devido à sazonalidade da nossa cidade, foi feito esse seletivo para a contratação de caráter temporário dos 35 fiscais. Eles têm a capacidade de... a pessoa que joga a sujeira na rua, eles têm aquele poder de intimar ela para que faça a remoção desse resíduo que largou. A questão dos ambulantes, que tem uma lei específica que trata para uso apenas na areia da praia. A ocupação do espaço público por mesas e cadeiras, placas, faixas, banners e tudo mais. A fiscalização de postura, na verdade, ela veio para auxiliar a própria fiscalização até de obras, porque antes a fiscalização de obras também fazia parte da postura do município. Então, esse é o principal objetivo, é dar a segurança da cidade no que é certo e no que é errado, tratar da forma que prevê a legislação. Seja através de uma advertência, uma notificação e aí, lá na frente, uma penalidade, um auto de infração. Seja pessoa física ou pessoa jurídica. No caso de um comerciante, por exemplo, que está em desacordo com aquilo que é determinado pela legislação de Balneário Camboriú, ele é apresentado certo e errado, porque muitas pessoas não têm o conhecimento do que pode e do que não pode também, né, Laurindo? Um ponto bem que a gente pode citar é a construção de diversos decks na nossa cidade. A gente tem uma lei exclusiva de decks na nossa cidade. É uma lei que, se não me engano, era do ex-vereador Claudio Macial, ela prevê trechos da cidade para a implantação de decks. Até a gente ver decks em outros locais da cidade, que a nossa fiscalização, tanto a de obras como a de postura, agem nesse sentido da pessoa ser intimada e fazer a remoção dos locais proibidos. Existem locais assim, tipos de deck, que uns podem, outros não podem? Como é que funciona? A legislação é bem clara, Dilson. É na Avenida Atlântica, num trecho, posso me falhar agora a rua, na 2550 até a 1001, mais ou menos. Depois na Brasil, nesse mesmo eixo. E no Calçadão da Central, que depois a gente pode tratar do Calçadão pontualmente, é um projeto específico elaborado pelo planejamento, que neste momento a gente criou medidas mitigatórias para essa temporada. Ainda não há um projeto específico do Calçadão devido à aproximação do verão e também diversos erros que houveram quando foi implantado aquele piso lá no Calçadão. Então, sobre os decks, a legislação, por exemplo, ela prevê que é proibida a publicidade nos decks, os elementos têm que ser vazados. Mas aí também a gente fica naquela situação, uma mulher, uma senhora senta na mesa e fica aparecendo a perna dela. Então isso já vai contra os bons costumes. Então até a associação de bares e restaurantes, já através de dois vereadores, já estão provocando essa alteração na lei, que seja, já que é solicitado pelo PROCON a presença daquele cardápio na entrada dos decks, para fins de Código de Defesa do Consumidor, então que seja permitido talvez duas ou três publicidades nos decks para que seja exposto a propaganda, a promoção daquele dia, seja algo que seja removível. Mas isso está em análise ainda. Mas a nossa fiscalização também já fez a medição de todos os decks, porque assim, tem a lei dos decks, mas até agora ninguém pagou pelos decks. E aí é um caso muito crítico, porque ela prevê uma cobrança por metro quadrado, que iniciou com a lei, que se não me engano é de 2009, por R$190,00 o metro quadrado na Atlântica e R$160,00 na Brasil, e hoje já está atualizado em R$240,00. E por que não desta aplicabilidade da lei? Assim, Caleb, nós entramos no governo agora e já identificamos, medimos todos os decks e já estamos programando para iniciar a cobrança. O porquê de não ter sido cobrado, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas agora vai ser cobrado, então? Nós queremos cobrar, sim. Aí por trás disso também vem uma série de fatores, né? A intenção nossa é cumprir a lei. Se os valores são exorbitantes, quem vai ter que rever isso seriam os nossos legisladores, os nossos vereadores que estão já encaminhando nesse sentido. Mas a nossa função é cumprir a lei. Se não está sendo cobrado, o papel da fiscalização foi lá, medir os decks e ver se eles estão de acordo com as normas da NBR de acessibilidade para cadeirantes, a altura dos decks, se há ou não o material transparente. E repassamos isso à Fazenda, que vai ter a competência legal, através até da Procuradoria, de efetuar as cobranças dos decks em toda a cidade, nesse local permitido. Cabe também ao legislador alterar a legislação e autorizar, talvez, nos bairros e outros locais da cidade, né? Tem alguns questionamentos para você aqui. A Prefeitura, por exemplo, já consertou três vezes a boca de lobo na 3122, com a 358. Porém, tem uma obra de uma construtora, a Tomé, que entope e quebra novamente. Liguei para a Secretaria, para a fiscalização, comentaram que estavam com uma demanda pequena de fiscais, por isso a demora. Então, nesse caso, justamente, a partir de agora, com a ingressão desses ACTs, desses 35, pode ampliar mais o leque de fiscalização, não é? Você conhece esse caso aí? Essa denúncia já chegou para mim pontualmente. A fiscalização já esteve intimando a construtora citada. E também, paralelo a isso, a gente também já informou a Secretaria de Obras para, novamente, depois dessa intimação, fazer um novo reparo. Claro, Laurinda, a construtora tem o dever sim, ela tem a obrigação. Tanto que, para uma renovação de Alvará, hoje, os meus fiscais veem o entorno da edificação. Eles não analisam só a obra, se ela está edificada conforme o projeto aprovado. A gente verifica se o entorno dela, se a entrada de caminhões para concretar essa obra, se ele não edificou uma rua. Tudo isso é empecilho para que seja negado até a renovação de Alvará. E todos os empreendedores, consultores da cidade, têm ciência disso. E, pontualmente, esse caso, a fiscalização já esteve no local, foi dado aquele ultimato, informamos a Secretaria de Obras já para fazer o reparo, através de ofício, e agora, se houver a reincidência, será aplicada a devida penalidade a essa construtora. Vou fazer mais dois questionamentos. E sim, os fiscais de postura, agora pontuando, eles estarão na parte mais crítica da cidade, a partir do dia 20 de dezembro. Mas isso que a gente acabou de estar da boca de lobo, sim, eles estão já aptos também a fazer as intimações, visando a postura do município. Eles vão estar rodando em várias áreas da cidade. Tanto que eu digo para eles, vocês estão agora, eu acabei de sair da praia, porque eu entreguei uma turma hoje na praia. Fui dar alguns recados finais. Mas eles estão aptos, a todo momento, subirem até a vinda da Brasil, ver se a ocupação do espaço público da Brasil está errada, ver se há alguma publicidade errada, panfletagem, e tudo mais que é devido. Tem uma outra equipe que já está responsável para coibir aquele comércio ambulante nos semáforos da cidade. Então, essa outra que vai dar tanto suporte nas outras áreas da cidade. Porque eu também não tenho veículo para colocar 35 fiscais para rodar a cidade. A maioria caminhando. Estão pedindo aqui, eu só não sei qual é o bairro, qual é o bairro, sobre um depósito de papelão, Scloop, que foi interditado, mas continua funcionando. Depósito reciclável, mosquitos, ratos, baratas, parece que já foi interditado esse local, eu não tenho o endereço certo aqui, não sei se você conhece esse depósito. Nós fizemos uma ação em conjunto com a guarda, polícia civil, fiscalização da fazenda, e fiscalização do planejamento, um tempo atrás, no bairro das Nações, onde já havia sido interditado um local de sucatas, em virtude do telhado. A defesa civil já havia interditado, e nós do planejamento também embargamos o local, não sei se seria esse local no bairro das Nações, se não se engano é a Rua Nepal. Foi interditado a área que haveria risco de queda do telhado. Se não me falha a memória, eles já entraram até com pedido de reforma, para que sejam feitas as devidas correções. Mas a interdição do estabelecimento não cabe ao planejamento. A gente solicita que a fazenda faça, a partir daquele momento, e havendo esse risco, a defesa civil tem que dar um parecer também para nós, para que a fazenda possa interditar as atividades no local. Laurindo, um dos questionamentos que nós estamos recebendo aqui, continuadamente na Rádio Menina, o Adilson de Souza faz sempre sua manifestação contrária, aquele cidadão que solta, que larga, que joga fora os seus móveis inutilizados, em frente de casa, na frente da casa dos outros, e o município tem um custo anual de um milhão de reais. Está aumentando esse número de moradores, jogando os móveis cômoda, sofá, beliche, tudo que é tipo de móvel para fora de casa, e a prefeitura tem que dar conta. Como está essa situação hoje, Laurindo? Esse é um trabalho em conjunto com a Secretaria de Obras, que tem como titular, ambas as secretarias, o secretário Edson Kratz. Até no início do governo, o secretário fez um, quem se recorda, lá no bairro São Judas, quando ele pegou um monte de lixo, e colocou, fez uma pilha enorme, uma forma de conscientizar a população da quantidade de resíduos que tinha sido tirado do rio lá. E constantemente, a nossa fiscalização, vendo esse depósito irregular nas ruas, ela faz sim a intimação para que seja contratado uma caçamba de resíduos e que faça o recolhimento. E é bom ainda a gente frisar que, há menos de um mês atrás, a Secretaria de Obras foi recolher esses resíduos, e debaixo dele tinha o Majeraracuçu. Olha só. Exatamente. O Majeraracuçu, em área urbana, no Baixo das Nações. Local este que transitavam crianças a caminho do colégio, e eu acho que isso aí parte muito do bom senso de quem jogou esse resíduo. O Majeraracuçu, em menos de 10 minutos, tem uma criança morta. Então vai muito das pessoas, as más pessoas, realizarem isso. Se não tiverem condições de contratar uma caçamba de resíduos, que aguarde, então, a operação da Secretaria de Obras, que informa tais datas que estará passando por aquela localidade para que seja feito o recolhimento devido. Isso aí é insolúvel. A parte mais crítica é nos bairros, mas na cidade também a gente vê diversas, dentro da área central mesmo, diversas áreas que o pessoal joga, seja resto de guarda-roupa, sofá, e a paisagem urbana fica deplorável. Mas tem pessoas que não têm bom senso e não vai mudar. O nosso papel de fiscalização a gente intima. É só multando, mexendo o bolso. E aí entra em cena a parte política no multar, né, Adilson? É uma decisão impopular, né? Quem da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú teria essa coragem em priorizar realmente o município, e lançar um projeto de lei lá que não vai onerar o município, ao contrário, vai arrecadar para o município, para tentar uma medida, né, uma medida direta ao cidadão que não cumpre com os seus deveres de cidadão, né? Mas é impopular. Então isso acaba inviabilizando até mesmo a fiscalização. Adilson de Souza, tem mais perguntas? Só para colocar que o depósito não é na Nepal e sim na Peru. Não é na Peru? Nações, mas é na Nações, então, que eu estava comentando. É Barco das Nações, né? Outros aqui, depois você vai ter que passar com a Morgana ali e pegar outros recados. Aqui hoje de manhã eu comentei que na Jacob Schmidt tem uma obra em um prédio chamado Pontal Norte, o nome do prédio. Já os fiscais estão a caminho, já te dou o retorno quando eu sair daqui da rádio. O que mais que o pessoal aqui? Rótula da 3,300 até a 3,100. Oficina de moto que põe todos os dias vários carros e motos em cima da calçada, né? E aí acaba atrapalhando. Em frente a um mercado ali. Você pode pegar com a Morgana, mas pode também comentar sobre isso. Se é na 3,100, na verdade é na 3,100 aquela de moto, eles colocavam sobre a calçada até um tempo atrás, eles estavam colocando estacionadas as motos, né? Isso aí também trata muito... O meu papel é verificar a mobilidade na calçada. Eu fiz que eles saíssem da calçada e colocassem no estacionamento, aí cabe ao trânsito ir naquele local e ver a legislação de trânsito. Se pode guinchar se ela não tiver licenciada, que aí também caberia muito ao trânsito. Se colocar em local que não é permitido estacionar, com certeza pode guinchar, pode levar. Olha, entre a Marginal e a 5ª Avenida, Rua Angelina, duas casas que vão até a rua. Isso aí eu já fui lá também, é incrível. Eu fui muito tempo atrás fazer uma entrevista, eu te juro, Laurindo, as casas foram construídas, eu não sei, me parece na época do Pavão Prefeito foi dito isso, aquela rua na realidade foi mal elaborada. E olha, é assim, é um palmo, é um palmo de calçada que tem, só. Eu não sei o que pode ser feito, você vai ter que destruir uma parte da casa da pessoa, porque a casa dela está na rua, a janela da cozinha está na rua. Tem uma rua no centro da cidade, é a rua do Cartório, eu acho que é a 2870, a 2900, 2850, que chega um trecho da calçada que fica com 15 centímetros. São já edificações, vamos dizer assim, consolidadas, que naquele local a única forma que nós, como planejamento, e agora com o projeto Cidades Caminháveis, encabeçado pelo secretário que tem como gestor o Bajo, nosso arquiteto, que sejam feitas os locais piadontais, exclusivos para pessoas. Mas isso é um projeto, é amplo, a gente está fazendo isso na área central, ali perto da igreja, onde em vez de arrancar árvores, a gente está fazendo um desvio, que foi até um pouco polêmico no início, o pessoal não entendia por que a calçada teria avançado na vaga de estacionamento, mas naquele local central da cidade a gente eliminou 5% de vaga para dar acessibilidade às pessoas, para que as pessoas possam transitar. E esses outros locais também a gente vai ter que ver pontualmente como é que é o fluxo de veículos, se a gente... Aí tem que ver se a edificação está, sim, aprovada, ou se foi executada erroneamente, entrar com o seu devido processo demolitório. Adilson, hoje na cidade, quando eu entrei, a gente já está com mais de 10 ações demolitórias já intimadas às pessoas para que sejam regularizadas as edificações. A maioria dessas ações demolitórias foi até verificada junto com aquele grupo de proteção ambiental, que é daquelas áreas de invasões, ocupações irregulares e obras clandestinas. Então a gente já tem mais de 10 ações administrativas de demolitórias, seja em espaço público ou privado, nós já estamos com isso avançado. Diversas demolições em áreas públicas, que é a forma mais rápida da tratativa, já foram efetuadas pela administração, pelo nosso setor, pelo grupo todo. E pontualmente isso, eu pediria para a pessoa provocar essa denúncia até formal, porque, eu sou bem sincero, a minha demanda é muito grande. De ouvidoria eu recebo 150 e-mails por dia. E aí peço novamente para as pessoas, use o bom senso de 150, se eu cumprir as 150 no dia, 40 tem nexo. As outras não tem nexo. 110 são brigas entre vizinhos, muitas picuinhas, já que a gente está aqui na boca do trombone, eu vou falar picuinhas mesmo, entre vizinhos. Então o pessoal também tem que ter um pouco de consciência. Foge o poder de fiscalização daí. Sim, eu tenho hoje, os 35 fiscais são sazonais. Eu tenho hoje, quando eu entrei no departamento, tinha um fiscal de obra de nível superior e um nível médio. eu consegui, justificando, junto ao prefeito, secretário, contratar mais três fiscais de nível superior. Mas nós temos uma cidade, em que pese ela tenha 40 e poucos quilômetros quadrados, mas com grandes obras, vultuosas, obra em todo o canto da cidade, que eu tenho que cumprir, seja lá da ponta do Estaleirinho até a Praia dos Amores. E são muitas ações pontuais que eu mesmo vou para a rua junto com os fiscais para a gente cumprir toda a demanda. Pois é. Tem um áudio aqui, deixa eu ver se dá para a gente largar, Verne. E tem que botar um retorno, desligar o nosso microfone para o Laurindo ouvir. Inclusive, em relação a esse áudio, vamos ouvir. O Laurindo já trouxe um esclarecimento aqui, mas vale a participação do nosso ouvinte. Bom dia, Adilson. Bom dia, Caleb. Assim, uma colocação. Disse para o Laurindo também, que a fiscalização existe, sim, ela está na rua, a gente percebe, eu sou comerciante. Mas que sejam coerentes, tá? Porque assim, eu tenho um comércio, tinha uma plaquinha lá, pequenininha, encostada no poste, que não atrapalhava nada. Mas, os meus vizinhos, na 5ª Avenida, a 5ª Avenida está tomada de decks. Atrapalha muito mais a circulação dos pedestres do que a minha pequena plaquinha. E eu fui notificado para tirar a placa, mas eles foram lá já, várias vezes, mas não pedem para tirar os decks que estão em regular. Então, é só ele verificar isso aí, que ele vai ver que tem que ter coerência. Tem que ter coerência, sim. Tá? Então, a gente sabe que tem o amigo do amigo, as questões políticas, mas vamos ser coerentes, vamos ser justos. Só isso que eu peço. Existe o amigo do amigo, as questões políticas? No meu departamento, não tem amigo de amigo. É tudo tratado conforme prevê a legislação. O que pode ter acontecido pontualmente sobre os decks, é que é aberto um procedimento onde a gente intima a pessoa para regularizar o deck. Obviamente que ele não tem como comprovar a regularização. E aí se abre um procedimento até visando a demolição voluntária por parte de quem tem. Esse prazo de resposta é de quanto tempo do comerciante em si? Não, a gente intima para 10 dias ele regularizar. Vamos supor que se ele estivesse na área permitida, ele entrar com todos os documentos, seja a RT de segurança do deck, da edificação, autorização do... Se for um edifício, tem que ter autorização de todos os condôminos, ou assinado pelo síndico, né? Então ele tem que apresentar uma série de documentos. E, obviamente, no final, a gente ainda mede o deck para que seja a fazenda faça a devida cobrança. Em locais que a gente saiba que não pode, mesmo não sabendo, a gente intima ele para regularização. E aí ele não vai conseguir regularizar, a gente entra com um procedimento visando a demolição voluntária por parte dele, porque eu não posso colocar o fiscal para ir lá e arrancar as madeiras. E ele não vai conseguir, de forma voluntária, a gente entra com a demolição e informa a Secretaria de Obras para que faça a demolição. Como também a gente sabe da grande demanda que é por parte da Secretaria de Obras. Mas, mesmo assim, ele também já recebe o alto de infração, pelo não cumprimento. Os fiscais, eles são acompanhados, dependendo da situação da Guarda Municipal, houve uma pergunta ali, né? Veio uma pergunta que, assim, como é que fica? Porque, às vezes, dá confusão, né? Na sexta-feira, vamos falar dos fiscais de postura. Na sexta-feira, para os fiscais não irem para a rua, para o Campo Cruz, foi feito um congresso, um mini seminário, né? Com eles, começou sete horas da manhã de sexta-feira e finalizou cinco horas da tarde de sexta. Nesse momento, nós tivemos a apresentação do Edson Kratz, dando as boas-vindas e falando um pouco de cenários urbanos aos fiscais, da forma de autuar, sempre na boa conversa. Às vezes, uma conversa e consegue resolver a situação do que chegar já intimando. Para evitar o que aconteceu no passado, inclusive, né? Desmoraliza todos os demais trabalhadores. Todos os demais, todos os demais. Então, aí nós tivemos a presença da Guarda Ambiental e da Polícia Militar, dando suporte para agregar conhecimento aos fiscais. E a Guarda, nós temos alinhado já o supervisor da Guarda do Dia, está no grupo da fiscalização. A gente prioriza sempre a segurança desses fiscais de postura. A gente tem conhecimento de agressões por parte, tanto até de fiscais ao ambulante, como também ao contrário. E a gente sempre fala, faça a abordagem de forma correta. Se vê que a pessoa ficou meio complicada ali a situação, solicite a presença da Guarda, se afaste do local, não efetue a ligação chamando a Guarda na frente daquela pessoa, pode haver retaliação depois. Então, isso tudo já está alinhado tanto com a Guarda quanto com a Polícia Militar. Até porque várias ações, principalmente as noturnas, no Calçadão, tem o apoio desses dois entes, né? Polícia Militar e Guarda Armada. Tem que ter ali no Calçadão, né? Mas sábado eles foram em loco e houve uma receptividade até boa por parte tanto dos comerciantes, seja dos proprietários de quiosques, pontos de milho, restaurantes e até dos ambulantes, né? O que a gente tem que frisar, e o Adilson já está patrimônio histórico, já da Rádio Menina, já conhece a fiscalização há vários tempos. O que eu entendo de fiscalização é que, do jeito que ela vem ao longo do tempo, ela está errada. Porque sempre é pontual os erros, então a gente tem que usar outras formas de fiscalização. Nós temos que trazer o ambulante cadastrado para ser o fiscal nosso. Ele tem que ser o nosso fiscal. Ele tem que dizer, Laurindo, tal pessoa não é do nosso grupo, ele está irregular. Aí a gente já sabe o local pontual, né? Em que pese também tem muita gente que é regular e vende produtos que são irregulares também. Mas eles têm que ser o nosso fiscal, nos auxiliar, quem está correto, né? Tem que ter consciência, a população tem que ter consciência. Os próprios comerciantes, ambulantes, enfim, não tem que ter aquele jeitinho, né? Aquele por baixo, vou fazer por baixo isso, eu vou vender isso, eu não posso vender isso, eu posso vender isso. Mas vou vender aquilo também. Então, né? A pessoa tem que ter um pouco mais de... A gente sabe que a nossa temporada vai ser curta, a gente quer que todos faturem, todo o comércio em geral da cidade, seja o pequeno empresário, o grande empresário. E a fiscalização está aí para coibir o irregular. Quem tiver irregular vai faturar o seu dinheiro, o seu sustento, na boa. Mas quem tiver irregular vai ser feito a primeira abordagem, vai ser feito a apreensão de mercadorias. A população também, em certos momentos, não entende a ação do fiscal quando apreende uma mercadoria. Mas, ó, tadinho, está vendendo. Só que há pessoas que pagam alvará na cidade para estar vendendo tal tipo de produto. E as pessoas vêm de outros locais até, não são nem da cidade, vêm para outros locais. Vêm para a nossa cidade para vender um produto onde o nosso empresário aqui, o microempresário, está ao longo do tempo sobrevivendo. E aquela outra pessoa vem naqueles dois meses do verão que é para dar a folga na arrecadação e o outro age de forma irregular. Então, esse é o principal foco da fiscalização. E eu quero, aos longos agora dos dias, tentar criar uma nova forma de fiscalização. Seja ela mais inteligente, uma forma de fiscalização inteligente principalmente, no sentido de evitar eventuais agressões, tanto verbal quanto física, os fiscais e vice-versa. E vale frisar também que os fiscais de hoje, até me surpreendi, nós temos ali na fiscalização advogados, contadores, administradores. Então, são pessoas até com nível elevado de conhecimento. Isso já demonstra o país que nós estamos vivendo da falta de empregabilidade. O que acaba qualificando outras áreas como a sua em especial. Exatamente. Hoje nós recebemos aqui Laurindo Ramos, diretor de Fiscalização de Obras e Planejamento Urbano de Balneário Camboriú, respondendo os questionamentos da população e também trazendo boas notícias através do Bote a Boca no Trombone. Laurindo, muito obrigado, prazer em recebê-lo ao vivo aqui na Rádio Menina. Obrigado, obrigado a todos que nos ouvem. Fiscalização é difícil, eu sei que eu levo dez críticas e um elogio, mas o nosso papel dentro da fiscalização de obras, planejamento e posturas, é cumprir finalmente o que está previsto nos princípios basilares da administração pública. Não tem o amigo do amigo, porque nós somos impessoais, a Dilson, às vezes a gente é muito ríspido, às vezes há uma cobrança até por causa da rispidez, mas o papel da fiscalização é esse, a gente não pode esmurecer num ponto que a cidade chegou. A cidade estava largada no que tange à fiscalização devido até, não estou falando em gestões, eu estou falando da falta de pessoal, agora com esse pessoal novo na rua, sem vícios, sem vícios, a gente espera fazer acontecer, as pessoas, os fiscais ali, os efetivos que estão ali, eles entendem esse lado e querem sim uma cidade melhor. Laurindo, pergunta do ouvinte, qual o telefone da fiscalização? O telefone da fiscalização é o meu mesmo, pode ligar pro meu, dá a denúncia ao 99945-7604, 99945-7604, que não tem horário esse telefone, né, Laurindo? Não, pode mandar, eu prefiro que seja mandado o WhatsApp, que a forma de interação é muito mais rápida, né, e fica à disposição, meu departamento eu estou sempre, sem falhar, um dia da meio-dia às 6, 7 horas da noite no Paço Municipal, e nos outros períodos a gente está pela cidade com os fiscais, tentando fazer a nossa cidade ainda melhor. Tchau, tchau. 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 Tchau.